fala fala galera canal igor tv tudo bom vocês aqui está bom demais olha eu falar uma coisa que faz muito tempo que não acontece em várias cidades que é o rodeio dificilmente está tendo um rodeio mas devagar está voltando as festas de rodeios o rodeio agora é um esporte né galera rodeio é um esporte e tipo antigamente descia bastante locutores no helicóptero na dentro da arena hoje em dia não vai poder fazer isso mais mas tipo assim é muitos muitos descia muitos não fazia o que esse piloto fazia não sei se já ouviu falar do comandante johnny walker sim o johnny walker ele fazia descia na arena e fazer muita bagunça ele descia mesmo e o loutor marcio alexandre ele descia aqui na minha cidade de pranaíba marcio alexandre é daqui da cidade de pranaíba e ele descia de helicóptero nas arenas e além do marcio alexandre muitos outros locutores descia de helicóptero nas arenas então vocês vão conferir alguns vídeos de alguns locutores descendo de helicóptero e algumas manobras de helicóptero que as pessoas esses locutores esses pilotos de helicóptero fazia dentro da arena então confere aí os vídeos mais assim que as pessoas façam esse piloto não fazia isso não mas lógico que fazia lógico que fazia esse piloto é muito era muito bom ainda se lançava tipo dança valsa dentro da arena simular um todo na arena então confere aí comandante johnny walker e alguns outros comandantes de helicóptero então se inscreva curte comente e bora pro vídeo velicóptero Elicoptere Para cofer, para cofer Para o Juan e para o Murilo Faça igual o Juan e Murilo Então se inscreva, curte, comente E fui